Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e Vladlen Tartarsk, um blogueiro militar russo, foi morto em uma grande explosão em São Petersburgo. Vladlen Tartarsk era o nome de guerra dele, o pseudônimo dele, o nome real era Maxim Fomin, e embora ele seja um cara proeminente, tivesse algum conhecimento nessa área como blogueiro militar lá russo, ele não era dos mais importantes, ele não era da turma mais influente, não. O que levanta a questão, né, por que atingir este cara? A explosão aconteceu depois ele recebeu um busto de um guerreiro, uma estátua de Daria Trepova, que supostamente essa estátua teria o explosivo, né? E daí tem três suspeitas principais, segundo o governo russo, foram os ucranianos, né? O serviço secreto ucraniano teria feito mais um atentado contra o cara, eu acho que se foram os ucranianos que fizeram, estão plenamente justificados, o cara era um monstro, como a gente vai mostrar aqui, mas é difícil ver o que os ucranianos ganhariam com isso de forma objetiva, como eu disse, ele não era tão importante assim, né? Existe uma segunda hipótese, que são grupos de oposição russos, né? A gente já viu vários desses grupos agindo por aí, e eles são grupos que fazem realmente terrorismo de oportunidade. Viram a oportunidade ali, o cara apresentando lá no bar, ali em São Petersburgo, foram lá e explodiram o cara, né? A terceira possibilidade seria o serviço do FSB. Esse cara, ultimamente, estava criticando muito o Shoigu e a alta cúpula do exército russo, como, aliás, vários bloggers militares, como o Igor Strelkov, também faz isso. Enfim, ele estava criticando muito, e ele é muito ligado ao Prigojin. Então, pode ser que esse negócio todo seja um recado do exército russo, do FSB, ao Prigojin. Aliás, o Prigojin era convidado dessa festa, ele iria estar nessa festa, nesse bar, só que na última hora decidiu não ir, né? Ou seja, essa me parece a explicação mais razoável, o próprio FSB fazendo esse trabalho, né? O Prigojin foi filmado no prédio da administração de Barmut. Ele fez um vídeo lá em que ele bota uma bandeira do Wagner. Segundo ele diz, ele está no prédio da administração de Wagner, né? E esse prédio foi tomado há alguns dias. A gente já mostrou a imagem do prédio lá com a bandeira do Wagner. Ele disse agora que, oficialmente, Barmut foi tomada, porque ele tomou o prédio da administração de Barmut, né? Isso é pra vocês verem a quantidade de... O quão está machucando nesse pessoal o fato de eles não terem conseguido tomar Barmut até agora. Não, Prigojin, pra tomar a cidade, você tem que tomar toda a cidade. Não basta tomar o prédio da prefeitura. Não é assim que funciona a coisa, tá? Mas, enfim, isso transparece a preocupação deles, né? Em Himel Nitsky, nessa cidade aqui, uma confusão entre um soldado ucraniano e padres da igreja ortodoxa ucraniana ligada ao patriarcado de Moscou fez com que a população se revoltasse, fizesse um abaixo-assinado na hora e transferisse a igreja do patriarcado de Moscou para o patriarcado da Ucrânia. Aliás, isso tem acontecido em várias cidades, por lá tem muitas iniciativas de transferir as igrejas para o patriarcado da Ucrânia justamente porque o patriarcado de Moscou é ligado a Moscou, né? E a eleição na Finlândia terminou com derrota para a Sana Marim. A Sana Marim, vocês sabem, ela apoiou muito a Ucrânia e coisa e tal. Os conservadores ganharam o governo na Finlândia. Olha que coisa bacana, né? Mas, novamente, aqui a gente vê o fenômeno da direita com a cabeça no lugar. Os conservadores que ganharam lá são ainda mais pró-Ucrânia do que a Sana Marim e também querem entrar para a OTAN, né? O Peter Orpo, que deve ser o próximo primeiro-ministro da Finlândia, já falou que vai manter a cerimônia de entrada na OTAN e que vai aumentar o apoio da Finlândia à Ucrânia nessa guerra, né? E, por final, teve mais um caso de um espião russo travestido de brasileiro, o Gerhard Daniel Campos, que já está saindo na imprensa mundial toda aí. Da mesma forma que aconteceu com os outros casos, daqui a umas duas ou três semanas, vocês vão ver os jornais aqui do Brasil comentando esse caso, mas vocês vão ver o primeiro aqui no Ancapsu, né? Mas fica a pergunta, quantos espiões russos tem aqui no Brasil neste momento? Quantos? Porque esse já é o terceiro ou quarto caso que aparece aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sofá, adversário do Vasco na Copa do Brasil, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, menos ao cara do Sofá do Vasco, fiquei chateado. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando o caso lá do blogueiro Maxine Fomin, que é o tal do Tatarsky, né? Que foi explodido lá num café. Até o Globo está falando isso, né? Foi um evento realmente muito forte. E existe um movimento muito grande, a gente vai ver daqui a pouco, das mídias russas todas jogando a mesma história de que teria sido um ato terrorista ucraniano e coisa e tal. Uma besteira completa, não faz sentido nenhum fazer esse tipo de coisa, né? O cara era um blogueiro que falava um monte de besteira sobre a Ucrânia, é verdade, mas tem milhares deles por aí. Que diferença faria para a Ucrânia calar esse cara, né? Ao contrário, para a Rússia faria muita diferença, né? Enfim, ele participou da invasão da Ucrânia lá em 2014, né? Vocês sabem, eu já falei para vocês várias vezes, essas, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Não existem, nunca houve movimento separatista ali. O que houve foram tropas russas invadindo a região e ele estava nessas tropas lá em 2014. E depois disso ele assaltou um banco, aí se tornou criminoso, passou um tempo na cadeia, enfim. Tem uma vida meio conturbada o rapaz e depois... Aqui, ó, tá aqui, ó. O Dmitry traz para a gente aqui um esclarecimento da vida do sujeito. Ele participou da guerra lá no Dombás desde 2014 e depois ele foi para prisão por assalto armado, né? A banco. Depois ele se tornou um escritor, segundo ele mesmo, e até aqui a gente não viu nada que ele tenha escrito. E desde fevereiro de 2022, ou seja, desde o início dessa segunda fase, desse recrudescimento da invasão russa na Ucrânia, ele tem ido algumas vezes para Dombás, voltado e coisa e tal. Ele definitivamente se sente confortável na guerra. Tem um grupo de Telegram significativo e ele posta todos os dias o Evening Vladlen. Que é um sumário da guerra do ponto de vista russo, né? E, enfim, tem muita ligação com o grupo Wagner. Era muito próximo do Prigogin. Daí, inclusive, o fato de que muita gente está achando que isso daí é um recado para o Prigogin lá na Rússia. E, em meses recentes, ele começou a aparecer no canal do Soloviev, junto com o criador do High Bar também, como um comentarista de guerra lá, né? O Soloviev é um dos principais apresentadores da televisão russa lá, né? Ou seja, ele, essencialmente, era uma subcelebridade do mundo Z lá na Rússia, né? Ou seja, o pessoal conhece ele, mas não é aquele cara super conhecido, super famoso. Outra coisa, o nome dele que ele criou, Vladlen, vem de Vladimir Lenin. Vladlen, né? Ele juntou as duas sílabas, né? E Tatarsky não se sabe porquê, porque ele não tem ascendência tatar. Enfim, ele que chutou o nome lá, né? Tipo o Peter Turbuniev, para vocês terem uma ideia. Enfim, esse cara falou já várias barbaridades, né? Então, ele diz aqui, não, que tem muita gente que gosta da Ucrânia e eles não entendem porque nós estamos destruindo a infraestrutura deles, porque nós deixamos eles nervosos e coisa e tal. Olha, esses porcos já estavam nervosos antes, né? Quando estavam se defendendo, nós precisamos destruir a infraestrutura deles, hospitais e coisa e tal, porque assim mais ucranianos vão morrer e coisa e tal. Ou seja, aí você fala assim, ah, é um absurdo e coisa e tal. É, mas tem um monte de blogger militar russo que fala esse tipo de coisa, assim. É, o cara é uma russete aberta. É, exatamente igualzinho a russete que tem aqui no Brasil. Pensa a mesma coisa que ele. Mas faz diferença isso? Para que vai matar um cara desse? Que diferença faria para a Ucrânia, né? Essa aqui é uma outra entrevista dele no canal lá russo. Não tem a tradução dela, então nem vou botar o som aqui, porque ele está falando em russo, a gente não entenderia mesmo. Mas aqui ele está dizendo que os russos deveriam estar orgulhosos do que eles fizeram em bucha, porque isso intimida os europeus, né? Então a gente tem que ter orgulho de ter massacrado civis inocentes, porque isso manda um recado para os europeus e coisa e tal. Enfim, é esse tipo de gente. De novo, é um absurdo o que o cara fala, é um propagandista russo, mas igual a ele, tem centenas lá na Rússia. Tem um monte disso. Você vai no Telegram, tem centenas e centenas de canais. E o canal dele era um canal grande, não era um canal pequeno, mas não chega a ser essa coisa toda, né? Enfim, aí que está a questão dessa história. Por que esse cara? Bom, isso aqui foi a explosão, está vendo lá no momento que aconteceu a explosão? Dá para ver que foi uma explosão significativa ali, está vendo? O café lá em São Petersburgo chama-se Café Número 1, se não me engano. E justamente no momento que ele estava falando lá, ele foi o único morto. Seis outras pessoas se feriram. Aqui tem as imagens depois aqui do pessoal. Infelizmente, apenas seis se feriram, além dele. Enfim, tem um último vídeo que eu não posso mostrar, porque mostra o corpo do rapaz ali, né? Entre as pessoas feridas estão Tatiana Lyubina e o Sergei Shaolin, que são... O Sergei Shaolin, ele era do movimento pró-Rússia, que tinha em Tallinn, na Estônia, mas foi expulso de lá recentemente. Infelizmente, ele só se feriu. O ideal seria que tivesse sido pior do que isso. E também tem outro cara aqui, o Andrei Pogodin, e tem mais algumas outras pessoas que foram feridas nesse acidente. Mas morto mesmo foi só o Vladlin Tartarsky. Essa daqui foi uma das últimas postagens dele no blog dele, em que ele criticava alguns comandantes russos. Ele fala que não, que muita gente diz, os comandantes russos, muitos dizem que tem oito anos de combate, de experiência de combate contra o exército ucraniano e coisa e tal, mas que, na verdade, a maior parte deles até chegou a ir para Donbass, 99% deles não fez nada, só ficou lá em Donbass e disse que tem experiência de combate nesses oito anos, quando é falso, não tem experiência nenhuma, não tem nenhum tipo de sistematização da experiência de combate dessas pessoas. Então, aqui nessa postagem, você vê duas coisas. Primeiro, a crítica dele aos comandantes russos. E segundo, o que a gente sempre fala aqui, não tinha movimento separatista, não eram pessoas do Donbass querendo se separar da Ucrânia. Não, eram comandantes russos que iam para a Ucrânia, eram soldados russos que iam para a Ucrânia para ganhar experiência de combate contra os ucranianos nesse momento todo. Nunca teve esse negócio de república separatista de Donetsk ou Luhansk e mesmo na Crimea também nunca teve movimento separatista ali. Quem foi presa, acusada de ter feito esse tipo de coisa, quem entregou para ele uma estátua, parece que é essa moça aqui, ela se chama Daria Trepova, ela é uma moça nova, bonita e coisa e tal, ela teria ido nesse café, falado que ela era escultora e tinha feito uma escultura de um busto do Tatarsky para entregar para ele e coisa e tal. e o curioso é que parece que o pessoal que estava na porta da boate do café lá falou, não, espera aí, isso aí não é uma bomba não, né? E o próprio Tatarsky brincou com isso, né? Falou com ela, não, pô, isso aqui não é bomba não, né? E daí, inclusive, ela chegou e entregou o busto para ele e se sentou mais atrás. Aí ele falou, não, 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 vem, senta aqui na frente comigo aqui, perto aqui, coisa e tal. E a mulher não teve alternativa, ela acabou tendo que sentar na frente e daí ela foi uma das vítimas da explosão também, ela não morreu, mas ela foi uma das vítimas da explosão, né? Ou seja, tudo indica que o Tatarsky, né? Quando viu a moça bonita querendo entregar a estátua para ele, né? Deu aí uma de macho beta e deixou ela entrar e bem se deu mal nessa história toda. Mas é aquilo que a gente está dizendo, né? Tem aqui, em seguida, a entrevista dela com um segundo, segundo estão dizendo, né? E isso é realmente impressionante, porque isso aconteceu há poucas horas atrás, coisa de dez horas atrás, e já prenderam a mulher, já interrogaram ela, já liberaram a filmagem do interrogatório dela. Isso é geralmente eficiência demais para o FSB, a menos que já fosse tudo programado pelo FSB mesmo, né? Então, ela diz aqui, ele pergunta para ela, né? Você sabe por que você está sendo presa? Aí ela fala que sim, que sabe, porque eu estava no mesmo lugar em que o Vlad Len Tatarsky foi morto, e eu entreguei uma figura para ele que explodiu e coisa e tal, e aí perguntam para ela, quem te deu essa figura, né? E ela fala, posso explicar isso depois? Ou seja, está mais do que na cara que... Que tipo de interrogatório é essa que eu posso explicar isso depois, né? Está na cara que isso é tudo armado e coisa e tal. Vamos ouvir a voz dela um pouco. Bom, não dá para entender muito o russo, mas ela não parece muito preocupada com isso não, né? Porque provavelmente ela sabe que é tudo armação mesmo, enfim. Nas redes lá de Muscovia, a situação é bastante... Muscovia é Rússia, né? Como o pessoal chama a Rússia agora, né? E o pessoal discutindo aqui que não algum... Primeiro falaram que ela tinha fugido para Estônia, depois que não que eles prenderam ela, que ela estava no hospital e não sei o que lá, aí disseram que prenderam na verdade a irmã dela e não ela. Enfim, uma discussão enorme aqui, ninguém sabe realmente se prenderam, se não prenderam ela, uma confusão danada nessa discussão aqui. E aqui algumas imagens da moça aqui, né? Essa imagem aqui deve ser mais antiga, dá para ver que ela tinha uma marca aqui na testa e aparentemente aqui na filmagem dá para ver que ela tirou a marca, né? Então, enfim, essa é a história. Aí parece que ela já participou de alguns protestos contra a guerra da Ucrânia e esse tipo de coisa. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa é você participar de protestos contra a guerra na Ucrânia. Outra coisa diferente é você levar o explosivo para um bar, entregar para o cara para explodir a coisa toda, sendo que ela estava ali também, então ela sabia que ela seria atingida também, a menos que ela nem soubesse o que estava fazendo, né? Pode ser que ela esteja sendo pega como bode expiatório pela FSB, talvez ela nem soubesse o que tinha lá na embalagem, lá na figura que ela entregou. Enfim, não sabemos o que é. Mas aí, de qualquer forma, você fica com três hipóteses, como eu falei. Pode ser um trabalho ucraniano? Em tese, pode ser. Não estou dizendo que os ucranianos estariam plenamente justificados em fazer esse tipo de ataque. Mas é difícil imaginar. É o mesmo caso da Dugina, a filha do Alexander Dugin, né? A gente falou a mesma coisa na época que ela foi morta também. Assim, por que os ucranianos fariam isso? Não é uma pessoa que fosse uma celebridade, coisa e tal. Era uma subcelebridade ali, intermediária. Ah, falava um monte de absurdo sobre a Ucrânia. É, falava um monte de absurdo sobre a Ucrânia, mas não era nada que fosse assim, que fizesse diferença no final das contas, né? Por outro lado, você pode ser também, uma outra coisa que pode ser, se não for os ucranianos, podem ser também rebeldes russos, né? A gente já viu que tem vários grupos que estão se organizando na Rússia contra o Putin, contra a guerra. E aí, talvez, um desses grupos tenha feito esse ataque terrorista. Isso é uma possibilidade. Isso estaria mais de acordo com o papel dela, porque, como a gente sabe, ela é uma ativista anti-guerra. Ela participou de protestos contra a guerra há algum tempo. E a terceira oportunidade, a terceira possibilidade, que é a que eu acredito que seja a mais óbvia, é o próprio trabalho do FSB mesmo. Tudo foi feito pelo FSB justamente para mandar um recado para o Prigogin. O bar que aconteceu a coisa é do Prigogin. O cara é amigo do Grupo Wagner, é muito ligado ao Grupo Wagner. O Prigogin estaria nesse bar lá também. Então, é isso daí. Isso é uma hipótese que a gente não pode descartar também. O Prigogin. Se o Prigogin estivesse lá nesse bar, aí seria justificável para a Ucrânia fazer esse ataque. Isso é uma possibilidade. Que iriam atingir o Prigogin em si. Mas é aquele negócio... Estou falando que ele estava como convidado desse negócio, mas não é aquela coisa de... O cara está lá na Ucrânia, está lá em Barmut. Ele ia em São Petersburgo participar de uma festinha do cara. Não tinha nenhuma lógica isso. É muito mais uma questão realmente de mandar recado para ele. E nesse sentido, quem mandaria esse tipo de recado é muito mais lógico ser o próprio Shoigu, ser o próprio exército russo através do FSB. Então, enfim, a gente não tem certeza ainda como ela foi capturada. Provavelmente, isso aí vai ser destrinchado. Mas é aquele negócio. Se for o FSB mesmo, como é o FSB que está investigando quem fez a coisa, vai sair uma outra história disso daí. Aqui, já teve um comunicado do FSB dizendo que já foi estabelecido que o ataque terrorista cometido ontem contra o Vlad Lentarsk foi planejado pelos serviços especiais ucranianos. Então, diz lá um comitê da Federação Russa. Como o pessoal lembra aqui embaixo, a Rússia está mentindo hoje? Sim. É um fluxograma muito fácil de entender para quando você precisar saber se a Rússia está falando a verdade ou está mentindo, você sempre pode usar esse tipo de fluxograma que funciona 100% das vezes. Enfim, é aquele negócio. Eu acho que o mais provável é ter sido alguma coisa do próprio FSB. Por isso que eles foram tão ágeis, já pegaram a menina e coisa e tal, porque eles já sabiam o que ia acontecer e foi tudo planejado por eles. Não me parece que seria razoável os ucranianos fazerem isso. Ah, mas o Prigodin era um convidado. Mas ninguém esperava que o Prigodin fosse sair lá de bar, muito que ele está lá para ir no bar do cara passar uma noite lá e depois voltar. Não faz sentido isso. É tipicamente aquele convite de cortesia. O cara é próximo do Prigodin, é no bar do Prigodin, então foi lá e convidou o cara, mas não esperava que ele fosse. E o Prigodin, ele gravou esse vídeo aqui, segundo ele, no centro de Barmut, bem no prédio da prefeitura, da administração da cidade, e disse ele que agora se ele tomou a administração da cidade, então ele tomou barba. Já pode dizer que tomou barba. Não sei não, não é assim que funciona não, Prigodin. Ele disse também que na boa memória do Tatarski, ou seja, dedicou isso para o Tatarski e coisa e tal. Enfim, como a gente falou, já há alguns dias eles tinham colocado uma bandeira no topo de um prédio da administração lá, já estavam falando, já estavam com esse papo de que não, a gente conquistou a administração de Barmut, então agora a cidade é nossa. Agora foi o Prigodin que foi lá para lá. Mas os soldados russos já estavam falando isso alguns dias atrás. A gente falou sobre isso no vídeo de sábado. Então, é besteira isso daí. Ok, eles avançaram, sim, é verdade, avançaram aqui ao sul. Esse prédio da administração seria nesse ponto aqui, mas sem dúvida alguma avançaram um pouco, mas não quer dizer que tomaram a cidade. Não, não é assim que funciona. Não existe isso de tomou a prefeitura, então a cidade toda agora é minha. Não, não é isso. Mostra muito desespero dos carros, como que eles estão há meses e meses tentando avançar na cidade e não conseguem. Bom, a gente vai voltar a Barmut mais adiante porque tem mais coisa para falar, mas aqui em Melitopol também teve algumas novidades interessantes. Primeiro, teve um carro que explodiu aqui, esse carro, mais um carro explodido aqui, e dessa vez foi o Maxim Zubarev, que é um colaborador russo conhecido ali na região de Melitopol e ele foi internado em condição séria no hospital, não morreu, mas está em condição séria lá no hospital, mais um colaborador russo sendo atingido pelas milícias ou pelos partizãos ucranianos ali. E os partizãos ucranianos lançaram esse vídeo falando que, olha só, foram eles mesmos que fizeram esse negócio com o Maxim Zubarev e que para todos os outros colaboradores e traidores fiquem espertos porque, cuidado, a gente continua nativa. Repara, esse vídeo foi feito agora depois de uma grande ação que os russos fizeram na cidade de Melitopol, eles prenderam mais de 300 pessoas acusadas de serem partizãos, de estarem fazendo esses ataques e os caras fizeram questão de gravar um vídeo mostrando, não, olha só, a gente está aqui mesmo e vamos pegar vocês mesmo e não interessa esse negócio de prender pessoas, não vai adiantar nada. Enfim, outro ataque também em Melitopol teve várias explosões na região lá do aeroporto onde tem tropas russas ali. tem um vídeo aqui de um raimar chegando nessa casa aqui é que não dá para ver, repara que tem uma coisa aqui debaixo aqui, olha só. Repararam, está sem som, parece que o míssel ele entra e afunda na terra, como se tivesse um porão ou alguma coisa aqui. Foi algo bem direcionado e tem aqui também essa outra imagem aqui que é também naquela região em que um raimar atingiu um prédio em que estava havendo uma conferência entre o comando russo e colaboradores ucranianos ali na região e atingiram exatamente essa sala onde estava acontecendo a conferência lá. Bem interessante isso daí. O pessoal estava criticando aqui embaixo que não, mas a grama está verde, teve neve, não, a neve foi uma neve meio extemporânea, então ela certamente já derreteu aqui nesse pedaço aqui. Aqui, voltando a falar de barmouth, aqui são os guerreiros ucranianos preparando o que eles chamam de killing zones. Eles preparam locais extremamente fortificados justamente para esperar o avanço dos russos e à medida que os russos avançam mais um pouquinho eles já têm outros lugares preparados justamente para ficar matando o máximo de russos possíveis. Isso daqui é a estratégia dos ucranianos ali na cidade de barmouth. Então, o fato dos russos estarem avançando alguma coisa ali não é um problema. O importante é justamente eles continuarem nessa ânsia de capturar a cidade porque isso permite que os ucranianos acabem matando mais deles. E muitos desses prédios também, depois que eles percebem que já ficou insustentável, que eles não vão conseguir manter a posição ali, eles ainda botam um monte de explosivo para surpreender as tropas russas quando elas entrarem no prédio. Então, bem interessante essa estratégia deles. Aqui está mostrando novamente a questão da posição lá do grupo Wagner. segundo o Noel, eles avançaram mais um pouco aqui nessa região central de Barmut, e segundo dizem o pessoal do grupo Wagner, os ucranianos recuaram para a parte a oeste da linha férrea. férrea passa aqui e os ucranianos estariam mais do lado de cá. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, o André Perpito também falou que essa parte aqui é mais defensável. realmente tem os prédios altos nessa região talvez seja uma posição melhor para eles do que a questão aqui no centro da cidade. De qualquer forma tem a estação de trem que fica aqui, está vendo? A estação de trem fica nessa região amarela aqui. E a gente tem informação aqui do soldado ucraniano que eles ainda estão mantendo essa estação central lá em Barmut que é essa estação aqui. Mas é lógico que em algum momento eles provavelmente vão recuar realmente para o oeste aqui. A ideia dos ucranianos como a gente sabe não é segurar a cidade é só estragar o maior número de russos nesse processo. Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala hoje basicamente sobre a questão do Tatarsky do blogger militar russo ele chama Maxim Fomin que é justamente o nome de nascimento dele. Ele escreve aqui o que aconteceu a gente já falou sobre isso não vale a pena entrar em mais detalhes ele diz aqui também que os oficiais russos e os propagandistas russos estão falando que foi um ataque terrorista ucraniano mais uma vez é o mesmo caso da Dugina vão tentar jogar a culpa para os ucranianos e de novo se foram os ucranianos achei lindo de morrer merecidíssimo mas não me parece o caso tanto no caso da ano passado quanto no caso desse cara agora simplesmente porque eles não são tão importantes assim no grande esquema das coisas ele fala aqui que ele era uma figura proeminente entre os nacionalistas lá do coisa mas não tanto quanto outros ou seja não era aquele cara que realmente chamava atenção se fizessem isso com Igor Estrelkov seria uma outra coisa um outro patamar e o que eles colocam aqui é que o assassinato deles lá no bar do Prigogin é provavelmente parte de um padrão maior de escalonamento entre os conflitos internos na Rússia envolvendo o Prigogin como a gente sabe o Prigogin tem ganho uma proeminência política muito grande lá na Rússia justamente porque os russos conseguem ver ele como alguém que está de fato lutando a guerra ele aparece lá em Barmut aparece lá em Soledad aparece na linha de frente ao passo que o Putin ninguém viu nem perto o máximo que você vê é o sósia dele andando lá na Crimeia ou em Mariupol enfim ou seja o mais provável é isso a intenção dos oficiais russos seria justamente dar um recado para os outros bloggers militares russos aqueles que estão criticando muito as forças armadas russas criticando muito o exército russo eles não querem mais esse tipo de crítica então certamente vai ter esse tipo de ação os bloggers russos vão evitar criticar tanto o exército russo quanto eles têm feito ultimamente e é provável que isso acabe aumentando a divisão entre os bloggers militares russos isso vai provavelmente ajudar o Kremlin a controlar o espaço de informação lá na Rússia evitar essas críticas que não interessam ao exército russo lá e também o Putin em si ano que vem tem eleição na Rússia 2024 tem eleição na Rússia o general SVR fala aqui que na sexta-feira o Putin teve um encontro com membros do conselho de segurança justamente visando a luta contra o terrorismo na Rússia como evitar o terrorismo na Rússia e aí é muito engraçado que com uma estranha coincidência esse o Tatar que tenha morrido logo em seguida dois dias depois ou seja a impressão que dá é que segundo o general SVR a visão dele é que é isso mesmo na verdade o Putin que encomendou ou autorizou essa ação justamente para mandar o recado para os bloggers militares russos e ao mesmo tempo para o Prigojin quanto a críticas dele na ação do exército russo bom aqui outra encenação russa se fazendo passar por ucranianos mas o necromancer que é ucraniano falou aqui que a performance é 1 de 10 a língua é 1 de 10 e coisa e tal ou seja não enganou ninguém isso daqui os caras estão falando ucraniano muito mal aqui então supostamente isso daqui seria um grupo de ucranianos reclamando que estavam sendo abandonados em avdivica e coisa e tal e a 53ª brigada ucraniana já disse que não tem nada disso isso aqui não são guerrilheiros deles não são soldados deles ou seja isso aqui é encenação russa no final das contas tradicional é aquele negócio os ucranianos conseguem fazer isso de forma muito melhor do que os russos conseguem fazer dos ucranianos por quê porque os ucranianos tem muitos ucranianos que falam russo mas os russos que falam ucranianos são pouquíssimos mesmo os colaboradores são poucos e bom mais um capítulo aqui da briga entre da igreja ortodoxa ucraniana com o patriarcado de moscou vocês sabem qual é a situação a igreja ortodoxa ucraniana ela durante muito tempo foi ligada ao patriarcado de moscou só que esse patriarcado de moscou acabava usando a igreja como um centro de informações tanto para disseminar a informação pró-rússia como também para colher informação e ajudar os centros da rússia então com isso o governo ucraniano tem feito algumas ações em algumas igrejas não tem feito de forma mais ampla justamente para evitar confronto aberto uma grande quantidade das igrejas na ucrânia ainda são ligadas ao patriarcado de moscou mas de vez em quando a gente tem alguns problemas a gente está vendo o caso lá da lavra de kiv que está vendo a retirada dos monges de lá e esse caso aqui aconteceu aconteceu em rmel nitsky rmel nitsky é nessa região aqui no oeste da ucrânia e o que aconteceu aqui um soldado ucraniano foi à missa e reclamou com o padre perguntou para o padre quantas pessoas vão morrer antes de você parar de vir aqui e daí os padres ficaram chateados e bateram no cara e tentaram expulsar ele da igreja usando a força ou seja ele realmente atrapalhou a propaganda russa que estava rolando ali agiram com muita violência isso daqui ganhou uma proporção enorme lá porque o cara não foi agressivo ok, ele fez uma pergunta que você pode entender como uma pergunta agressiva mas ele não usou violência quem usou violência foram os padres dá para ver que os padres usaram violência contra ele ali acabaram expulsando ele da igreja a população da cidade ficou revoltadíssima juntou todo mundo na frente da igreja decidiram fazer um abaixo-assinado está aqui o pessoal fazendo um abaixo-assinado para transferir a ligação da igreja ali naquela região naquela igreja ucraniana para o patriarcado da Ucrânia já existe um patriarcado da Ucrânia muitas igrejas ucranianas já são ligadas ao patriarcado da Ucrânia mas ainda tem muita ligada ao patriarcado de Moscou então essa daqui foi mais uma que foi movida do patriarcado de Moscou para o patriarcado da Ucrânia e com a população toda dando o apoio rapidamente a polícia foi lá expulsou os padres russos e já houve a primeira missa em ucraniano ontem mesmo naquela igreja então os padres fizeram a confusão na igreja na parte da manhã uma confusão danada a população se juntou e no final do dia já teve missa em ucraniano nessa igreja pelo padre ligado ao patriarcado da Ucrânia excelente que isso aconteça em todas as igrejas da Ucrânia esse outro caso aqui aconteceu na cidade de Irshansk em Zitromir Zitromir é mais aqui para o norte Zitromir nessa região aqui na cidade de Irshansk na cidade de Irshansk em que o padre também ficou chateado com um garoto que estava segurando uma bandeira da Ucrânia e acabou batendo no garoto de 10 anos o padre batendo na cabeça do garoto de 10 anos já criou uma comoção na cidade já estão fazendo a mesma coisa também para expulsar os padres ligados ao patriarcado de Moscou excelente esse movimento bom os conservadores aqui no twitter estão comemorando que a Sanna Marim acabou perdendo a eleição lá na Finlândia foi por pouco ela ficou com 20,7% dos votos e a coalizão de direita a coalizão conservadora ganhou com 20,8% dos votos um pouquinho de diferença mas teve também outros partidos mais à direita como o Party of the Finns que tiveram 18,6% teve uma votação considerável também então muito provavelmente ainda não está não bater o martelo ainda mas muito provavelmente vai ser uma coalizão conservadora de direita que vai governar a Finlândia a partir daqui a Sanna Marim que era de centro-esquerda ela sai do governo agora e entra essa coalizão só que muito provavelmente o próximo primeiro-ministro vai ser o Peter Orpo que é dos conservadores mas que é ainda mais pró-OTAN e ainda mais contra a Rússia do que a Sanna Marim ele já deu declarações falando que pretende aumentar a ajuda finlandesa à Ucrânia e ligar mais à Ucrânia eu vejo muitos conservadores aqui no Brasil falando não porque a Rússia é a favor do conservadorismo que é contra o progressismo do Ocidente dos Estados Unidos e da Europa e não sei o que é lá eu acho isso tudo uma besteira eu como libertário vocês sabem pauta de costume pra mim não existe a minha pauta é econômica puramente agora concordo com a maior parte do pessoal da direita na pauta econômica costumes deixa pra lá agora isso é um absurdo é falso não a Rússia não é conservadora ela não luta por religião ao contrário o aborto é legalizado na Rússia e o maior número de abortos que tem é na Rússia em toda a Europa maior porcentagem divórcios também é uma ilusão essa história de que Putin é conservador e coisa e tal só idiota nazipardo americano sul-americano que acredita nessas besteiras de que Rússia é conservadora contra o progressismo mundial que ideia idiota isso enfim o caminho da direita aqui no Brasil é o mesmo da Georgia Milone na Itália do Peter Orpo lá na Finlândia é você ter justamente apoiar o lado certo essa guerra tem lado certo não tem o que discutir nessa guerra a Rússia está 100% errada a Ucrânia é 100% certa o pessoal que está ficando em cima do muro está cometendo suicídio político também teve votação na Bulgária mas a Bulgária a gente não tem ainda resultados está bem dividida no início da guerra o partido a coalizão que tinha lá na Bulgária era pró-Ucrânia mas como tinha pouco espaço no parlamento não conseguiu ajudar muito efetivamente a Ucrânia parece que tem muito movimento pró-Rússia na Bulgária infelizmente enfim não dá para saber ainda como é que está a coisa essa já vai ser a quinta eleição porque eles não conseguem formar um governo na Bulgária então a eleição na Bulgária a gente não sabe ainda e outro lugar que teve foi Montenegro em que ganhou também uma coalizão mais ligada a Sérvia e a Rússia muito embora lá em Montenegro a grande questão que tenha ali é justamente o problema da corrupção que tem lá no país eu não sei se ajuda ir para um governo pró-Rússia ao contrário enfim a situação lá em Montenegro não é das melhores no final das contas infelizmente e bom mais uma dos hackers ucranianos depois daquela brincadeira que eles fizeram com as mulheres dos oficiais que bombardearam o teatro de drama de Mariupol eles fizeram um ataque a um hacktivista lá o Mikhail Lushin que é esse rapaz aqui que estava arrecadando dinheiro para comprar drones para as tropas russas então ele fazia arrecadação de dinheiro e comprava drones e mandava para as tropas russas ele tinha cerca de 25 mil dólares no cartão de crédito dele e os hackers entraram na conta dele do AliExpress e gastaram tudo em objetos sexuais em pênis de borracha enfim espero que ele goste do presente vai chegar tudo lá para ele se ele quiser também distribuir isso na linha de frente lá entre os russos fica à vontade né e bom mais uma notícia que chama atenção aqui por ser mais um brasileiro quer dizer não é brasileiro é russo o cara é russo é espião russo mas morava aqui no Brasil tinha namorada no Brasil vivia aqui e do nada sumiu olha só Gerhard Daniel Campos Vittich parece que no meio de uma viagem para Malásia em janeiro ele parou de mandar mensagens para a namorada que estava no Rio de Janeiro e isso gerou uma busca o pessoal começou a procurar por ele achando que ele tinha sofrido um acidente acontecido alguma coisa com ele e ele era ele tinha um conjunto de impressoras 3D aqui que fazia algumas coisas aqui faziam esculturas de resina enfim e o mais engraçado é que depois se descobriu que na verdade ele era uma identidade falsa ou seja os gregos a inteligência o serviço de inteligência grego descobriu que ele tinha ele disse que era filho de um australiano com uma brasileira que foi criado pelos avós em Viena mas ele de fato era um russo ilegal que era um espião que estava trabalhando para um programa de espionagem da Rússia e coisa e tal e é o que eu falo para vocês é assim ele era alegadamente secretamente casado com uma outra ilegal que fazia o mesmo serviço que seria uma grega mexicana chamada Maria Tzala e que estava fazendo espionagem em Atenas e aí os gregos pegaram essa mulher lá em Atenas e com ela com os documentos que conseguiram com ela identificaram que o cara era um espião russo também e por isso que ele acabou como o disfarce dele foi explodido ele vazou deve estar na Rússia agora de volta agora o que me chama atenção nessa história é a quantidade anormal de russos que usam o Brasil para isso tudo bem a gente sabe que tem um motivo que é o que o Brasil é um país muito diverso você pode ser japonês ter fisomia japonesa e ser brasileiro você pode ser negro e ser brasileiro você pode ser branco e ser brasileiro pode ser russo e ser brasileiro tem uma comunidade russa uma comunidade ucraniana enorme lá no Paraná então assim realmente brasileiro pode ser qualquer coisa então isso é um ponto mas a minha visão é que isso está um pouco demais ou seja é muito possível é muito provável que exista mais do que meramente essa conveniência demográfica para os russos aqui eu já estou falando desde o início dessa guerra tem alguma coisa muito estranha no governo brasileiro eu acho que a infiltração russa no governo brasileiro está indo muito mais fundo do que o pessoal pensa não estou dizendo que os altos oficiais brasileiros sejam todos ativos russos mas que tem algumas pessoas em algum meio intermediário que certamente está facilitando esse tipo de coisa porque para para pensar emitir identidade emitir passaporte esse tipo de coisa o pessoal consegue tudo aqui no Brasil ok eu sei que no Brasil se você tiver dinheiro tiver algum contato você consegue essas coisas mesmo mas é muito fácil para esse pessoal não costuma ser tão fácil assim né deve ter algum um número muito grande de pessoas infiltradas aqui no Brasil com essa visão enfim eles destruíram lá descobriram a tal da Maria Tzala que seria a esposa secreta desse casamento eles fazem justamente para disfarçar para também dar mais motivos para indicar que a pessoa não é um espião e aqui no final das contas com essas ligações entre a Grécia e o Brasil eles descobriram o cara eles falam aquele outro russo que está aqui no Brasil preso que tentou entrar no Tribunal Penal Internacional mas agora é mais um que tem aqui mais um brasileiro que aparece nessa história Campos Wittich e esse aqui é o brasileiro o suposto brasileiro enfim só mais um caso desse obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Música 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 Obrigado.